Boa tarde, maravilhosa tarde pra você. E olha, carnaval já passou. E as pessoas dizem assim, ah, o Brasil começa a funcionar depois do carnaval. Que nada, nós aqui do Arte Brasil estamos sempre trabalhando, preparando o melhor pra você. E hoje não é diferente, nós temos a companhia do Wagner Reis, trazendo aí a ideia de você produzir os seus próprios quadrinhos. Olha, todos bordados com muito bom gosto, com a técnica do ponto cruz. Então, quadrinhos em ponto cruz hoje na companhia do Wagner Reis. E temos também a companhia do Luiz Poletti, que traz a técnica do Richelieu. Mas aí você pensa, mas o Richelieu também é bordado? Não, Luiz Poletti vai além disso. Ele, com a técnica delicada dos pincéis, com florzinhas delicadas, ele consegue compor nesse porta guardanapos uma ideia muito legal que você pode reproduzir aí na sua casa. Ou até mesmo, já sabe, né? O Arte Brasil dá sempre ideias para quem quer também reforçar o seu orçamento doméstico, trabalhando com arte e artesanato. E o Brasil é um dos países que mais valoriza o artesanato. Nós temos aí várias cidades por todo o Brasil e sempre tem lá uma feirinha, tem uma loja, tem alguém que é apaixonado por artesanato e faz. E já pensou essa técnica aqui legal? E vende, viu? Ah, eu tenho certeza disso. Muito. Eu posso falar com experiência própria que esse tipo de bordado, essa imitação de bordado, porque eu não sei bordar, então eu não sou o Wagner, não sei bordar. Então eu vou no meu pincel. Então vende bastante. As pessoas se apaixonam por isso e é muito simples de fazer, como eu vou mostrar. Olha, quando ele fala simples, podem ter certeza que é simples mesmo. E a gente já começa ensinando, então, você. Luiz, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é a gente definir a peça. Aqui eu defini a peça e eu queria uma coisa delicada. Como você disse, um rechiliê, uma rendinha, pus umas florzinhas bem delicadinhas aí e tal, né? Uma coisa bem simples mesmo. É simples, então, a transparência... E o meu carro-chefe é a transparência. Tem muita gente que gosta de ver a transparência mesmo, como o processo que eu desenvolvi para fazer, tornar mais simples, né? Eu não quero complicar. Eu acho que a pintura tem que ser prazerosa, não tem que ser nada de sacrifício, né? Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu fiz o desenho, eu fiz esse desenho. Eu fui numa loja outro dia fazer uma apresentação e aí eu criei esse desenho, assim, na hora e eu achei que ficou bonitinho. Então, eu repeti aqui que o espaço é pequeno e eu achei que ia ficar bacana, tá? O que é que eu faço? Eu venho, eu pintei um fundo azul bem escuro. Eu gosto, as pessoas me perguntam que cores que eu coloco. Então, eu coloco azul escuro, verde escuro, vermelho, assim, aquele bordô, marrom. Eu prefiro as cores escuras. Porque aí dá uma destaca, né? Aparece a renda que você vai pintar. Isso mesmo, isso mesmo. Aí ela fica, valoriza, né? Ela valoriza. Então, o que eu fiz? Eu risquei, assim, todinho. Depois eu venho com o pincel liner e, ó, eu vou cobrir todo esse meu desenho aqui. Opa, um barulhinho. E aí eu vou fazer um vazado, um com risco no meio, um vazado, um com risco no meio. O que tem risco no meio, eu vou fazer a seguinte forma. Eu venho dessa ponta a essa ponta aqui, ó. E faço isso. Aí ele deu continuidade. Dessa ponta a essa. Aqui, ó. E aí eu termino aqui, assim, ó. Tá? Nesse outro, que ficou vazado, eu vou fazer assim. Ó, acompanhar esse movimento aqui. Então, eu faço isso. Por que que eu peço para as pessoas acompanharem o movimento? Porque na volta, geralmente, se não acompanhar esse movimento, geralmente as pessoas começam a fazer isso. Tá? Fazer ao contrário. Então, eu aproveito o movimento que já tem, ó. E cria essa aqui, ó. Tá vendo? Olha a delicadeza. O pincel molhadinho me permite que eu continue a trabalhar esse traço infinitamente. Então, como é que eu faço? Você não precisa da carga toda hora. Não. Isso que eu ia mostrar. Eu molho esse pincel, pego a tinta aqui. Não sei se tá dando pra... Tá. É que branco no branco aqui tá ruim, né? E giro ele aqui. Então, ele ficou como se ele fosse uma caneta. Ele ficou uma canetinha. Então, esse líquido, essa tinta mais aguadinha... Põe aqui, Maia. Põe aqui. Não, só isso. Mais próximo. Só pra mostrar. Tá vendo? Então, esse líquido, essa tinta mais aguadinha, mais líquida, ela vai me funcionar como uma caneta. Então, eu tenho autonomia pra fazer todo o desenho aqui, ó. Então, eu vou fazer mais um só pra eu poder fazer a transparência aqui, ó. Ó. Que é o que segue o movimento. Que é o que eu disse do movimento. Isso mesmo, ó. Ó, aqui. E venho aqui e vou seguir esse movimento que já tem aqui, ó. Eu aprendi, assim, com o tempo, que quanto mais... Mais... Elementos eu colocar aqui, mais eu vou ter transparência. Então, o que eu chamo de elementos? Eu coloquei alguns aqui, ó. Vou colocar de novo. Quando eu faço esse tipo de desenho aqui, que eu vou fazer, eu não faço com excesso de líquido, de água, nem de tinta. Eu só faço dessa forma aqui, ó. Com excesso de tinta, não? Então, tá? E aí, eu vou colocar, complementar aqui, ó. Com pinta-bolinha. E vou colocar as bolinhas aqui. E trabalhar com o pinta-bolinhas também é a mesma coisa do pincel? Então, não... Porque eu tô vendo que tem umas menores e outras maiores. Não, é... Eu... Porque, assim, eu faço o seguinte, Ita. Como as pessoas, elas não têm paciência de molhar toda hora, então, eu já digo pra elas que pode fazer da seguinte forma, ó. Um, dois, três, e vai diminuindo, ó. Aqui, ó. Elas vão ficando menores. Vai perdendo a carga da tinta. É, isso. Porque as pessoas não têm paciência. Será que a gente consegue? Aqui já acabou. Ali, não. Deu aqui. Só pra gente mostrar, olha, no detalhe, ó. Uma grande. Isso. Duas, três. Vai até diminuir. Ó, aqui eu já fiz uma, ó. Então, eu vou começar no meio aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, eu volto nessa do meio. Uma, duas, três. Tá? E assim, eu vou preenchendo todo, ó. E aí, eu faço nesses meios aqui. Vou pegar uma peça já adiantadinha, pra gente ver como isso aqui ficou, pra passar pra essa, esse, essa transparência aqui, tá? Enquanto ele troca a peça, eu quero só lembrar a você, você que se encantou pela arte do Luiz Poletti, tem o DVD com ele, ensinando você a fazer aí esta técnica. É o Steel Life e Luiz Poletti, nesse DVD, mostra pra você exatamente como usar essa técnica, usar delicadamente o pincel. Não perca a chance. Você pode ligar agora no Vitrine do Artesanato, 0800 380 2000. Ou então, pra quem é de São Paulo, 11 33 82 2000. E você já sabe, a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Não perca a chance. Tá aí, olha. Esse DVD, você vai pra casa das pessoas e ensinar pra elas lá, não é? Isso aí, isso aí. Tá bacana, viu? Bem legal. Dá uma olhada, são cinco técnicas ótimas. Eu, pelo menos, acho. Não, eu também acho. Olha, vamos mostrar só mais uma vez. Aquele tecido caído, gente, por incrível que pareça, é pintura. É. E essa você ensina ali no DVD. Sim, sim. Essa é a transparência. Aqui eu vou ensinar uma parte dessa transparência, né? Então, como é que eu vou fazer? Ó, depois, uma coisa muito importante que as pessoas me perguntam é eu lembrar aqui. Sempre que for fazer transparência, nunca use tinta PVA. Porque a gente tem que trabalhar com excesso de água aqui. E se eu fizer isso em cima da PVA, ela começa a soltar. Então, precisa ser tinta acrílica, tá? Então, a tinta acrílica, ela não solta. Ó, aí eu vou umedecer toda essa área. Assim. Tá. Eu tenho uma pequena dúvida. Pois é. Você trocou a peça porque também ela está mais seca pra você trabalhar? Sim. Ou não, pode continuar trabalhando do mesmo jeito? Não, não. Precisa estar bem sequinho. Está bem sequinho. Então, a primeira etapa tem que estar seca pra você molhar e fazer agora a transparência. Opa de contorno, bolinhas, ela tem que estar muito sequinha porque a gente vai trabalhar com excesso de água, né? Então, se tiver alguma coisa úmida aqui do branco, ele vai soltar com certeza. Ok. Tá? Então, ó, eu vou molhar aqui todinho. Eu venho aqui de novo, pego a tinta, ó, ela vai estar bem úmida e espalho dessa forma aqui, ó. Em todas as direções pra não ficar... Porque fazendo isso, eu elimino, ó, todos os risquinhos que tiver. Aí eu vou pegar o meu pincel Mop, que é esse aqui que parece de maquiagem, mas que ele serve pra maquiar, tá? Agora, o de maquiagem não serve pra pintura. Tá bom? Então, ó, e vou bater aqui, ó, até que isso fique bem, bem lisinho, ó. Ó. Quer dizer, por enquanto ainda tá a marca do pincel e isso vai sumindo. Vai sumindo, vai, vai, vai. Porque, ó, ele vai secando e vai sumindo. Se eu quiser deixar com o tecido um pouquinho mais rústico e parar aqui, eu posso. Tá? Ó. Ó. Espero que dê tempo da gente fazer as florzinhas aqui. Se não der, eu vou explicar. Ó. Ele vai sumindo. Aqui, vale lembrar que não é força. Eu não tô empregando força. Eu tô só sendo mais rápido. Quanto mais rápido eu for, mais liso isso aqui vai ficar. Tá, ó. E não fica a marca do pincel. Não fica a marca do pincel. Já tá transparente. Já, já. Ficou transparente. Ó, já tá secando, tá vendo? Ele tá ficando lisinho. Vou fazer uma florzinha aqui em cima do molhado. Não é o ideal, mas só pra as pessoas poderem ver como é que eu faço essa florzinha bem simplesinha. Né? Aí, ó. Eu pego um tom de rosa clarinho, um pincel um pouquinho mais grosso e faço assim, ó. Deito ele. Uma. Duas. Três. Quatro. Venho com o pincel um pouquinho com a cor mais escura. Fecho aqui. Um miolinho. É, na pétala só, né? É, só na pétala. Aí venho com o amarelo. Jogo aqui em cima. Isso tudo precisa tá bem seco, tá? Pra não espalhar do jeito que tá acontecendo aqui. Venho e, ó, só encosto aqui, formo as folhinhas aqui, assim, ó. Bem simplesinho mesmo. É essa a ideia. Quero até fazer um comentário. Luiz, ali tem uma peça, eu vou pedir aos meninos mostrarem uma tampa redonda, que tem uma flor maior. É claro, tudo é proporcional. Essa é uma peça delicada, é uma peça pequena, pede uma flor pequena. E você faz proporcionalmente uma peça maior, uma flor maior. Sim. Esse equilíbrio aqui deixa a peça delicada ou não? Sim, é, porque aqui tem uma outra que tem uma, olha, ela tá com flores bem pequenininhas, se der pra pegar. É uma que tá aqui atrás. Nós vamos mostrar. Tá. Aqui, olha, aproveitar que a imagem tá na tela, só vou virar um pouquinho. São essas florzinhas aqui, ó. E aí o desenho é bem grande, então isso vai muito, vai de gosto mesmo. Eu acho que os dois funcionam bem. Tá aí o trabalho de Luiz Poletti. Só lembrando a você que lá na vitrine do Artesanato você vai encontrar aula com Luiz Poletti. Tá aqui, olha. Nossa loja virtual tem Luiz Poletti. Tá aí, olha. DVD pra você aprender a fazer em casa. Luiz, minha beijoca. Até a nossa próxima aula. E nós vamos pro nosso intervalo porque daqui a pouquinho tem quadrinhos bordadinhos com ponto cruz na companhia do Wagner Reis. É já, já. A gente toma um intervalo, quer dizer, vai pro intervalo, toma um copo d'água e volta já. e volta já.